A Secretaria Municipal de Saúde, através da Prefeitura Municipal, fez aquisição de itens para pôr em plano a execução das ações voltadas para o enfrentamento ao Covid no ambiente escolar. Então foi adquirido todos os suportes de álcool em gel, lixeiras, termômetros, máscaras, para que o ambiente escolar fique seguro para o retorno das aulas. Prefeito, mais uma aquisição da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Rosário Estes? Isso. Isso é mais uma iniciativa para nós prevenirmos o nosso município dessa epidemia que assola a humanidade. Então, mais uma vez, parabéns ao Secretário de Educação e sua equipe, a Thalita, a Secretária de Saúde, Anderson, e a Secretária de Educação, nosso companheiro da ENET. Com isso, quando houver as voltas aulas, a gente já está prevenido com o que estiver do álcool gel, o termômetro também para diagnosticar o quanto antes nessa situação. Então, o que é para a gente fazer? Nós temos feito aqui em Rosário, graças a Deus, estamos também com dificuldade, mas ainda está tudo sob controle. Estamos controlando, está certo? Muito obrigado. Então, nós sabemos que esse programa é Saúde na Escola, é parceria com a Secretaria de Saúde, quero agradecer muito ao secretário também, ao prefeito, por essa iniciativa. Nós sabemos que é sobre o Covid-19, então a gente fica muito satisfeito com esse trabalho. E vamos entregar direitinho nas escolas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.